A partir deste ano, o dispositivo de assistência a banhistas vai dispor de uma rede rádio que lhe permite interligar todos os postos de praia e, simultaneamente, falar com o dispositivo de salvamento aquático do Corpo Pombeiros e com a sala de operações e comunicações. Na prática, isto vem trazer uma mais-valia do ponto de vista do tempo do assinamento dos meios, uma vez que encurta esse tempo para segundos. Basta o nadador Salvador, com o seu rádio, carregar no botão para falar, transmitir um código e, imediatamente, toda a cadeia de meios de socorro é imediatamente acionada e despletada, ao invés daquilo que acontecia no passado, que era as comunicações serem feitas por telemóvel e, ponto a ponto, neste momento, esta rede rádio permite que toda a gente ouça as comunicações em simultâneo e possa, imediatamente, acionar os meios. O dispositivo de salvamento aquático e o dispositivo de assistência a banhistas têm, ao longo dos últimos anos, sofrido algumas alterações dos seus procedimentos operacionais. Esta é apenas mais uma que vem consolidar todo o trabalho que é feito nas praias de Espinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL